e fala galera do fenômeno azul vamos logo para as notícias do rei da Amazônia mas antes se inscreva de um like e compartilhe para fortalecer o canal desde já agradeço a sua colaboração e não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do clube do remo o início do campeonato da série C principal competição da temporada para o remo está próximo e a diretoria azulina continua buscando reforços o presidente azulina informou que o leão já tinha pré-contratos com alguns atletas e que estaria procurando outros no mercado paulista o remo teve problemas para contratar jogadores neste trecho do campeonato tanto que mesmo com a paralisação temporária do parazão o clube não conseguiu fechar com o meia gabriel terra fábio bentes ainda explicou para a série C começar falta só um mês e já estamos discutindo contratações o paulistão ainda terá mais algumas rodadas e vamos buscar algumas peças por lá o clube do remo continua a exercer descrição nas contratações para a temporada 2022 na tarde de quarta-feira o clube anunciou que o atacante veraldo não fazia mais parte do elenco azulino aos 22 anos o jogador chegou ao remo ainda na pré-temporada e era tratado como aposta pela diretoria veraldo foi um dos jogadores que só teve contrato com o leão até o final do estadual 2022 o atacante vestiu a camisa do leão azul por quatro jogos na temporada e sempre entrando no segundo tempo jogando apenas 70 minutos no total e não marcando nenhum gol este é o terceiro jogador que o remo recinde neste ano antes de veraldo luam e o elton também já tinham ido embora do baenão em nota o clube esclareceu que houve acordo amigável entre a diretoria e os atletas roma news 9 de março de 2022 a situação do parazão 2022 pode mudar na forma como o remo terá que encarar o início da série cedo brasileirão e também a estreia da copa do brasil o presidente fábio bentes disse que a paralisação do parazão implica em mudanças no planejamento do leão azul além dos prejuízos causados por essa pausa não só o leão mas também a outros clubes bentes acredita que será muito difícil ter uma resposta para esta situação de retorno do parazão e teme ir para a disputa da terceirona do brasileiro com o time que ainda vai estar disputando o estadual o que complicaria muito a organização pois ainda vão estar chegando reforços para o elenco já tivemos problemas com falta de datas devido ao adiamento da rodada com esta decisão do tj de parar perdem-se dois ou três datas por causa da copa do brasil teríamos cinco datas a menos do que o foi planejado originalmente valeu fenômeno azul obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like até outras notícias do clube do remo e não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do clube do